Olá seja bem-vindo bem-vinda vamos observar os resultados da Alper consultoria e corretora de seguros referência ao terceiro trimestre de 2023 Alper pode estar de saída da bolsa que com alta de 55% 2023 aqui quando o artigo foi publicado mas qualquer maneira vamos fazer a avaliação mesmo assim eu vou colocar o link desta matéria aí na descrição do vídeo caso você queira ler mas vamos começar aqui então a observar os números vamos aqui começar pela base anual comparando 3T23 com o 3T22 depois faremos a base trimestral 3T23 contra o 2T23 depois dos 9 meses alguns indicadores e custos vamos lá margem ebite da ajustado avançou 1.3 pontos percentuais margem líquida recuou 17.5 pontos percentuais receita líquida cresceu 17% passando de 68.990 para 80.963 ebite da ajustado avançou 25.4% e o lucro líquido passou de 14.442 para 2.774 uma queda de 80% ou seja tivemos ganho de receita aqui o que é um fator positivo porém o lucro caiu bastante vamos ver aqui na base trimestral a margem ebite da ajustado recuou 3.67 pontos percentuais e a receita líquida avançou 0.6% passando de 80.501 para 80.963 ebite da ajustado recuou 14.6% e o lucro líquido aqui passou de 6.426 para 2.774 uma queda de 56.8% aqui também números não muito empolgantes né mas só que essa saída da bolsa aí e já estando aí né no valor suposto aí da saída da bolsa caso ela realmente venha a sair é muito importante aí cada um observar se vale a pena investir numa empresa aí né independente dos resultados aqui que está dizendo tchau para a bolsa aí caso realmente aconteça vamos ver os nove meses aqui agora então janeiro a setembro 2023 contra o mesmo período 2022 ebite da ajustado ganhou 0.8 ponto percentual margem líquida recuou 7.57 pontos percentuais receita líquida passou de 172.260 para 225.333 um ganho de 30.8% ebite da ajustado passou de 35.232 para 47.887 um ganho de 35.9% e o lucro aqui passou de 16.912 para 5.000 uma queda de 70% então aqui também observamos um ganho de receita porém aí a queda no lucro né mas novamente né como a ação já saltou bastante observem no artigo quem quiser ler o artigo todo aqui preço aqui de 43.50 para sair daqui em opa então já está aqui valendo 43.10 né então se a ação realmente aí se a empresa realmente sair da bolsa com base aqui onde ela está hoje nos 43.10 acaba sendo aí um fator realmente bastante irrelevante né porque ela não vai subir muito mais além do que onde já está né então é um ponto aí a ser observado ok vamos ver agora então aqui outros indicadores e números receita líquida 12 meses 296.472 lucro líquido últimos 12 meses 14.809 e a margem líquida 5% lucro por ação 3.23 14 centavos 9 meses 2.023 26 centavos e últimos 12 meses lucro por ação 76 centavos o valor da ação utilizado para os cálculos 43.10 centavos PL 12 meses 56.9 um PL altíssimo que indica que a ação pode estar cara mas ela saltou ali né vamos ver pelo gráfico ela saltou realmente aí com essa questão da saída da bolsa né aquisição e a saída da bolsa que ainda assim né lá nos 33 32 ainda assim estaria cara né vamos colocar aqui o valor de 32 reais ainda assim estaria bastante cara aqui o PL em 42 e 27 ok com 43 aqui 10 um PL realmente muito elevado um PL acima de 20 eu considero um PL bastante elevado indica que a ação está cara mas novamente a questão da saída da bolsa aí né é onde ela está agora também não vai cair os que muito mais além disso caso o fato se concretisse PVP 1.76 valor patrimonial por ação 24 reais e 43 centavos ou seja estamos pagando aqui 43.10 por uma ação que vale 24.43 de acordo com o valor patrimonial por ação ou seja 1.76 vezes ou 76.4% a mais mais difícil capital social realizado não teve alteração número de ações também permaneceu o mesmo valor de mercado 843.000 dividendo os últimos 12 meses 0.8% resultado financeiro líquido foi negativo menos 4.000 lucro acumulado 5.000 patrimônio líquido 477.000 com isso temos uma taxa de retorno aqui de 3.1 uma taxa relativamente baixa e acima de 15 seria mais interessante em torno de 15 acima de 15 alavancagem está bem elevada 2.7 então a gente tem um resultado financeiro líquido aqui mais negativo em função de uma alta alavancagem ok acima de 2 aí uma alavancagem já considerada elevada vamos ver aqui então brevemente os custos do 3T22 para o 3T23 a receita líquida cresceu 17.4% as despesas receitas operacionais avançaram também 7.8% com isso tivemos um lucro operacional 224% maior já que a receita cresceu bem mais em proporção às despesas resultado financeiro líquido saiu de um positivo aqui de 6.000 para negativo 4.000 aqui de despesas financeiras devido a alta alavancagem e com isso tivemos uma variação aqui negativa de 10.740 ok passando de um número positivo para um número negativo já o lucro antes dos impostos recuou 40% adicionando imposto de renda contribuição social fechamos aqui com uma variação negativa de 80% tanto no lucro consolidado quanto no atribuído aqui aos sócios controladores já que do 2T23 para o 3T23 a receita avançou 0.6% as despesas aumentaram 2.6% como tivemos aqui uma variação negativa no lucro operacional menos 12% adicionando aqui o restaura financeiro líquido que piorou de menos 606 mil para menos 4 mil fechamos aqui com o lucro antes dos impostos 45% menor passando de 10 mil para 5 mil ou seja menos 4 mil aqui menos 4 mil 786 mil adicionando imposto de renda contribuição social fechamos com uma queda aqui de 56% no lucro consolidado e 56.8 aqui também bem próximo aí no atribuído aos sócios controladores já observando pelos nove meses agora nove meses 22 nove meses 2023 a receita avançou 30.8% as despesas operacionais avançaram 24% o lucro operacional cresceu 130% já que ganhamos 53 mil aqui na receita e perdemos 39 mil aqui nas despesas operacionais ok tivemos um ganho aqui de 13.848 no lucro operacional resultado financeiro líquido piorou bastante de menos 306 mil para menos 12.706 mil fechamos aqui então com o lucro antes dos impostos com uma variação de 14% passando de 10.349 mil para 11.797 mil adicionando imposto de renda contribuição social passamos de um crédito para um débito fechamos o lucro aqui consolidado 70% menor e aqui atribuído aos sócios controladores também 70.1% uma leve variação aqui então isso explica porque que nós saímos aqui de um lucro de 16 mil nos nove meses 22 para apenas quatro aqui na questão dos impostos e um resultado financeiro líquido aqui bem mais negativa apesar do ganho da receita então estes fatores aí trouxeram estes lucros líquidos aqui bem menores vamos ver então brevemente aqui a variação do valor das ações este ano começaram aqui valendo 25 reais e 88 centavos com base na última cotação aqui 43 reais 10 centavos equivale a um ganho de 17 reais e 22 centavos ou 66 por cento a mais um ano atrás elas valiam 26 reais 50 centavos com base na cotação atual 43 e 10 um ganho de 16 reais 60 centavos por ação ou 62.6 por cento a mais observando aqui lá no comecinho do ano vamos lá 12 de janeiro 25 e 88 passou um tempinho aqui lateral né caiu aqui mês três e a partir do mês quatro aí muitas ações passaram a ter movimento de alta esperando aí a queda da selic não que realmente aconteceu ela foi subindo aqui bem sutilmente né até este salto aqui com a notícia aqui né da gestora warburg pinkos disposta aqui a pagar 43 e 50 por ação né então isso fez ações saltarem aí e estarem onde elas estão agora né bateu lá passou dos 43 e 50 do valor proposto e aqui está agora nos 43 e 10 bom é isso que eu tenho para falar em relação a Alper se você gostar por favor curta o vídeo deixa o like inscreva-se no canal caso não esteja inscrita ou inscrita no mais desejo muita boa sorte para você sucesso e até a próxima e aí